A morte de Vinícius de Moraes A morte vem de longe, do fundo dos céus, vem para os meus olhos, virá para os teus, desce das estrelas, das brancas estrelas, as loucas estrelas, trânsfugas de Deus. Chega impressentida, nunca inesperada, ela que é na vida a grande esperada, a desesperada, do amor fracida dos homens, ai dos homens que matam e morrem por medo da vida. Está no ar o Alagoas Arte e Cultura.